Oi, 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 pessoal! E aí, belezinha? Olha, vocês sabem que eu adoro aprender coisas novas todos os dias e eu preparei um tutorial muito legal pra você acompanhar junto com a gente, eu e o Patosório, que tal? Pra você poder fazer passo a passo, separe os seguintes materiais. Pra fazer este ganso, você vai precisar de papel, lápis e canetinhas ou lápis de cor. Primeiro, posicione sua mão nesta posição aqui, ó. E aí, você vai contornar desse jeito. Ficou assim. Agora, nós vamos desenhar, então, como vai ficar o nosso ganso. Ou melhor, a gança. Enfim, escolha aí se vai ser macho ou se vai ser fêmea. Agora, vamos contornar e colorir. Antes de colorir, Vamos apagar o lápis do esboço. Muito bem! Agora, pode colorir. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti